Olá querido assinante, olá você investidor de criptomoedas, saudações de acordo com o horário que você receber este vídeo Aqui o Master Coach André Renato Market Cap de XLM, 3 bilhões, 31 milhões, 345 mil Vou anotar aqui, ó, Market Cap de XLM, XLM, 3 bilhões, XTC e XRP Aqui, ponto 12, aqui ponto 03, o valor da XTC 0,03, 0,03 e o Market Cap de 358 milhões 37 milhões de moedas, Market Cap total, tem 25 para queimar Aí a gente vê aqui, XLM tem 50 e 25 para queimar É, tá vendo aí? Já percebeu? XRP, 36, Market Cap, 17, moeda em circulação, total supply, falta 51 Então gente, olha só, se você analisar, analisa comigo isso aqui Analisa comigo isso aqui Eu tô falando pra você que XLM tem 3 bilhões de capitalização Pronto, agora ficou legal Olha aqui, XTC, 3 centavos de dólares 358 milhões de Market Cap 37 bilhões de moedas, é, totais Sendo 25 ainda para queimar Tem 12 em circulação XRP, 36 centavos 17 bi é o Market Cap 100 bilhões é o fornecimento total Tem 48 em circulação 51 ainda tem para circular XLM, 12 centavos de dólares 3 bilhões de Market Cap 50 bilhões de moedas é a produção total A cunhagem total Faltam entrar no mercado ainda 25 Quando você analisa isso aqui XTC, XRP e XLM Você percebe que a XRP, ela está com um Market Cap altíssimo já 17 bilhões Para que a XRP possa andar Tem que acontecer realmente escassez no token Esse montante aqui, ele vai acabar diante da procura E aí a moeda sobe e tem a sua valorização Quando você olha a XTC, ela tem 12 centavos de dólares Com 3 bi de capitalização E ela tem 25 bilhões ainda para queimar Metade do que tem XRP Para ela chegar no Market Cap da XRP Ela tem que multiplicar por 6 praticamente Então a gente sai de 12 para 72 centavos Para ela chegar a 17 bi com Market Cap menor Com um supply menor Ela vai dobrar o valor de XRP hoje Aumentando a sua capitalização Porque é a XRP, 17 bi Então a XLM também tem um caminho não tão difícil assim Ela pode alcançar isso aqui tranquilamente Só com a atualização, só com o crescimento Agora, a XTC A XTC tem que ter muita atenção a essa moeda Por quê? Ela tem um Market Cap de 3, 5, 8 milhões Se multiplicar por 10 Ela vai buscar o Market Cap atual da XLM Porém, também com 25 bilhões de tokens a serem comercializados Ela tem 37 bilhões de punhagem total Sendo que 25 está na mão dos desenvolvedores Está preso 12 estão no mercado Acontece que a XTC Ela tem hoje 358 milhões de Market Cap Quando ela chegar em 3 bi Que é um pulinho Ela vai igualar a XLM Aí ela vai Ela multiplica por 10 Esse token sai de 3 centavos Para 30 centavos XTC sai de 0,3 para 0,30 Mais baixo do que XRP ainda Bem mais baixo do que o possível XLM Mais 30 centavos Ela vai valer E ela vai ter uma capitalização de 3 bi 3 bi Com muito menos token do que tem ali Provavelmente ela vai ter jogado o token Queimado o token Apesar de que ela queima muito pouco Mas esse é o cenário A XTC Quando ela tiver uma capitalização Que hoje é a XLM A XTC vai valer 30 centavos de dólar E a XTC Para chegar na capitalização de XRP Teria que multiplicar isso aqui por 5 Estamos falando de 1,50 E aí a XTC teria um market cap de 17 bi Saindo dos 358 milhões para 17 bi A XTC pode multiplicar por 50 O seu valor de hoje Com isso tudo aqui acontecendo Quando a XTC alcançar o market cap da XRP A XTC vai multiplicar o seu valor por 50 Essa é a conta que você precisa entender Nesse mercado monetário A XTC valer 17 bi Não é nada demais Diante da quantidade de supply que tem Diante do que vai fazer no ISO 20022 XTC valer 17 bilhões Não é o fim do mundo não Hoje ela está valendo 300 milhões Se ela multiplicar por 50 Ela vai a 17 bi Que é o número hoje da XRP E ela vai sair de 0,03 para 1,50 Isso assim que XRP quando seguir se desgarrar Então hoje se você analisar de forma fria A moeda que pode dar um volume maior Num espaço de tempo menor é a XDC A XDC pode sim pegar o teu patrimônio Aumentar 5 mil por cento no teu investimento Significa que você pode investir mil reais E a XDC te dá 50 mil Essa é uma realidade Ah, tudo bem A XRP pode dar mais Pode Mas a XRP ela vai ficar muito pesada E a XDC ela não vai ter esse peso todo Ela vai continuar seguindo em frente Ficou claro para você essa conta aqui Ou tu está em dúvida Fala para mim Se tu tem alguma dúvida Conta isso aqui Um grande abraço a todos Uma honra estar aqui com vocês Grato por você me prestar o seu tempo Que é o seu bem mais precioso Grato por você estar aí do outro lado Me dando sua audiência Fazendo o canal crescer cada vez mais Lembrando sempre Esse conteúdo é entretenimento Jamais aqui no canal Será dada instrução de compra e de venda Você vai comprar ou vender um token Baseado na sua análise Por sua conta e risco Um grande abraço Valeu a todos E a gente se encontra por aí Tchau, tchau Valeu gente Sucesso para todos Grato pela confiança Tchau, tchau Tchau, tchau